Meus processos, acho que está aqui de acordo com a segunda turma, os processos do dia 18 que não puderam ser relatados porque não houve a publicação, houve um erro na publicação. Então, primeiro processo, 2009-002-568-25, em probabilidade do município de Taborarim. Inquérito estourado para por irregularidades praticadas pela Secretaria de Exato de Esporte na distribuição de permissão do transporte de táxi. Medidas adotadas ao longo do inquérito através do procedimento administrativo 11-32, demonstrando devido regularização do transporte de táxi no município. Ausência de danos de horário, perda do objeto, aplicação de enunciado 56 e enviamento que merece ser homologado. De acordo. Todos de acordo? Então, declaro homologado o arquivamento do procedimento 2009-0025-6825. Segundo processo da pauta, final 16530, em probabilidade do município de Sapucaia. Inquérito estourado para apurar possível prática de nepotismo diante da eventual contratação do Sr. Clodoaldo de Santos Jardim, filho do então Secretário de Transporte, Silvio Alvo Jardim, para prestar serviços de operador de máquinas da Prefeitura. Informações prestadas pela municipalidade no sentido que, após a recomendação do parque, o filho do Secretário de Transporte foi exonerado do cargo ocupado. Constatação de dano ao horário, ajuiciamento de ação civil pública pelo parque em face do investigado, contemplando o objeto dos autos, perda do interesse, procedimento, aplicação de enunciado 18, arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? De acordo. Então, declaro o homologado, o arquivamento do procedimento 2013-008-6530. Terceiro processo da pauta, final 18924. Improvidade do município de Araruama. Enquero estarado com fim de apurar irregularidade no procedimento recitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos universitários. Ente municipal comprova irregularidade do procedimento recitatório, juntando o cópito do respectivo processo administrativo. Contratação procedida de irregular recitação na modalidade de pregão presencial. Irregularidade não confirmada, suficiência de provas de ato de improbidade, ausência de dano em horário. Aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? De acordo. Comrogado o arquivamento do procedimento 2014-00418-924. Terceiro, a pauta final 22429. Improvidade do município de Valença. E quero para apurar possível irregularidade na concessão do direito real de uso a particular de imóvel situado na rua São Judas Tadeu, 2010, bairro Chacrinha, tendo como beneficiário a empresa Valles Plástico e Reciclagem Indústria e Comércio. Ajustamento de ação civil público pelo parque em faça investigados, contemplando o objeto dos autos. Perda do interesse procedimental. Aplicação denunciada 18, arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? De acordo. Então, declaro homologado o arquivamento do procedimento 2014-008-22429. Quinto processo da pauta, 2014-013-54002. Improvidade. Enquete civil. Estará a partir de perto de informações encaminhadas pelo MP do trabalho com fim de apurar possíveis despesas ilegais de licitação para aquisição de equipamentos de proteção individual pela Prefeitura de Nova Iguaçu, entre 2013 e 2014. Para a Secretaria Municipal de Saúde. Realização do devido processo citatório. Pesquisa do GAP e contas envolvidas. Relatório da CSI indicar a efetiva publicação e concorrência de certame irregular, não se demonstrando benefício praticado em favor de qualquer dos citantes ou intersubjetividade entre os concorrentes. Pesquisa do GAP também concluindo pela ausência de parâmetros de economicidade para analisar eventuais superfaturamentos. Isso, centro de provas de atos simples e danos horários. A aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. O que? Todos de acordo? Então, declaro homologado o arquivamento do procedimento 2014-013-54002. O que está a direita? Uhum. Sexto processo da pauta final 6601. Proibidade do município de Itaguaí. Enquero instaurado para apurar possíveis irregularidades consistentes nas reiteradas nomeações de candidatos aprovados em concurso público sem obediência da ordem de classificação do certame entre os anos 2013 e 2015. Ajuizamento pelo Parque de Ação Civil Pública em face do Sr. Carlos Bussato Jr. Na época, o prefeito de Itaguaí e da senhora Vera Lúcia Braga, secretária municipal da administração. Prorrogação da validade do concurso, se estendendo pela gestão seguinte do governo do Sr. Luciano Carvalho Mota. Ausência de indícios de atos de improbidade administrativa por parte deste último. Falta de destacar os para o seguimento do feito. A aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Então, o declaro homologado o arquivamento do procedimento, da promoção de arquivamento do procedimento 2015-0049-6601. Sétimo processo da pauta final, 97723. Improbidade. Capital. Enquero instaurado para apurar notícias de agressores físicas e psicológicas supostamente sofridas pelos detentos, Haroldo Calista e Leandro Azevedo, que teriam ocorrido quando foram transportados da Prefeitura a UPA de Bangu, diante de possíveis atos praticados pelos agentes de serviços de operações especiais. Diligências, não sendo possível atribuir a qualquer agente responsabilidade do suposto evento. Ausência de indícios de atos de improbidade. Falta de destacar os para o seguimento. A aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Então, declaro homologado por unanimidade e os autos do procedimento, a promoção de arquivamento do procedimento 2016-0049-7723. Oitavo processo da palco, final 2064. Educação. Município de Miracema. Enquete instalado para investigar a suposta falta de aplicação de recursos federais no programa Brasil Carinhoso na Educação Infantil do Município. Cumprimento do programa acompanhado pela promotoria de justiça. A adoção de medidas pelo município serão as irregularidades detectadas e recompondo os valores que foram analisados. Ausência de dólar, como dos administradores, incêndio de provas de atos de improbidade. A aplicação denunciada 5, 2 e 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. De acordo. Então, declaro homologado por unanimidade e homologado por promoção de arquivamento do procedimento 2016-0067-2064. Nono processo da pauta, final 214-683. Improvidade do município de Coatins. Enquete instaurado em razão da ausência de reglamentação da Lei Federal 12-846, que trata do direito fundamental à boa administração pública pelo município. Recomendação à municipalidade, demonstrando também a publicação do decreto municipal 2691, cumprindo o recomendado. Sensação de irregularidade apontada, falta destacada por prosseguimento. A aplicação denunciada, 21, arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? De acordo. Declaro homologado por unanimidade e promoção de arquivamento do procedimento 2016-01-21-4683. Décimo processo da pauta, final 803-27. Improvidade do município de Coatins. Enquero instaurado a parte de representações anônimas, no sentido que estariam ocorrendo possíveis desvios de funções e ascensões indevidas entre guardas patrimoniais, vigias e guardas civis no município. Supostas ofensas às leis municipais 088 e à Lei Federal 13-022 e à Constituição Federal. Entrada em vigor da Lei Municipal 940-2016, impossível ofensa aos princípios da eusonomia e imprensibilidade do concurso público. Promoção de arquivamento prematura. Necessidade de abrigação da efetiva realização de concurso, bem como da conferência do grau de escolaridade dos 78 guardas municipais em exercício no município. Dentre eles, antigos vigias e guardas patrimoniais unificados a condições de guardas municipais. Redação do artigo 11, inciso 13, parágrafo 1 da Lei Municipal 940, em aparente confronto com o artigo 10, inciso 4, da Lei 13-022 de 2014 e o artigo 37 da Constituição da República. Arquivamento não merece ser homologado, convertendo-se o feito em inteligência para que o promotor de justiça oficiante averigue os pontos questionados no presente voto, bem como os outros que entender cabem. Extração de cópias dos autos ao PJ, tendo em vista indícios de constitucionalidade da Lei Municipal 940, de 2016. Tudo de acordo? De acordo. Ok. Então, por anonimidade, não foi homologado o arquivamento, o procedimento 2016-012-803-27. Extraindo suporte para a remessa do PJ. Décimo primeiro da pauta, final 104-54. Improvidade, município de Itaperu. Notícia anônima. Enquete estourado para apurar supostas irregularidades do presídio de Tiomédez Vingosa Muniz, considerando supostas práticas ímparas por parte da administração da unidade. Relatório do GAP destacando a substituição do diretor da unidade e transferência dos internos para o presídio de campos, bem como a não confirmação de fatos noticiados. Promoção de saneamento a fim de melhor delimitar o objeto. Inúmeras ouvidorias conexas com os objetos do presente procedimento, havendo, inclusive, ação civil pública em trâmite. Duplicidade, ausência de indícios de atos de improbidade, falta de tacaus para o prosseguimento, aplicação dos denunciados 21 e 51, arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? Então, por unanimidade, formular o arquivamento do procedimento 2017-00310-454. Décimo segundo da pauta, final 4289. Improbidade, município de duas barras. Denúncia anônima e inquérito estourado para apurar possível fracionamento ilegal de despesas pelo município em contratação de empresas para o carnaval de 2017 através de cartas de convites. Diligência realizada, dando seus autoscópicos e procedimentos licitatórios das cartas de convites. A adequação da modalidade licitatória aplicada. Possibilidade de contratações diversas para tratar os serviços variados, embora todos relacionados ao mesmo evento, que era o carnaval. Contratação de sociedades empresárias, cada uma em sua especialidade e respeito ao rito licitatório. Falta de demonstração de coluna e desparticipantes. Inexistência de análise do contrato atual pelo TCE. Ausência de demonstração de danos e horário. A aplicação do denunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. Então, por unanimidade, formular o promoção de arquivamento do procedimento 2017-0032-4289. Décimo terceiro da pauta final, 822-779. Cidadania, município de Sapucaia. Representação anônima. Enquete estourada para apurar supostas irregularidades no repasso de válido de transporte a servidores públicos municipais. Ente municipal informou que vem fornecendo válido de transporte. Vantagem pecuniária de servidor público defensável por sindicatos. Direito individual disponível, cuja tutela não se insere dentro das instituições do MP. Ausência de indícios de atos e improbidade ou de danos e horário. A aplicação do denunciado 57, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Então, homologado por unanimidade, arquivamento do procedimento 2017-00822-779. Décimo quarto da pauta final, 7710. Improvidade, município de Resende. Enquete estourada para apurar acumulação indevida de cargos por Edson Vieira Miranda, servidor público efetivo da Administração Pública Municipal e vereador eleito nas eleições de 2016. Documentação constante dos autos comprovando a notícia verificando que estaria recebendo indevidamente os dois proventos. Solicitação de licença do cargo de vereador por demora para apreciação do pedido pela Prefeitura, que continua a pagar indevidamente os proventos ao longo de seis meses. Falha administrativa, boa fé do representado, reconhecimento e parcelamento da dívida autorizado pela Procuradoria Municipal. Pagamento das parcelas em andamento. Aplicação do denunciado 46 e 56 do Conselho. Arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Então, homologado por unanimidade, arquivamento do procedimento 2017-00847710. Décimo quinto final, 6932. Improvidade do município de Saperúmina. Enquete estourada para apurar irregularidades na gestão patrimonial dos bens permanentes de consumo da Prefeitura. Medidas adotadas pela norma de administração municipal ao longo do inquérito, demonstrando a estouração de rotinas de controle e apuração das eventuais perdas sofridas no período anterior. Aplicação do denunciado 56 e arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0089-6932. Décimo sexto da pauta, final 05-04. Improvidade do município de Arreola do Cabo. Enquete estourada a partir de ofício da Secretaria Especial de Agricultura, Familiar e Desenvolvimento Agrário da União, no sentido que a Prefeitura não teria encaminhado a declaração anual de utilização dos bens doados pelo PAC-2 relativo ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016. Demonstração de caminhamento da declaração anual pela Prefeitura no prazo concedido em aparente respeito ao PAC. A ausência de demonstração de danos de horário e a aplicação do denunciado 21 e o arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Então, todos de acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0098-0504. Décimo sétimo da pauta, final 1-6908. Improvidade do município de Pinheiral. Enquete estourado para apurar possíveis práticas de nicotismo na Prefeitura, tendo em vista o parentesco existente entre Andréa Lemos Ferreira, secretária municipal de urbanismo, e Andréa Luiz de Oliveira Lemos, nomeada a ser seu aluno na mesma secretaria. Violação à súmula 13 do STF. Expecção de recomendação ministerial, exoneração do servidor, cessação da irregularidade, aplicação do denunciado 21 e o arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Todos de acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-012-36908. Décimo oitavo da pauta, final 1-666. Improvidade. Enquete estourado para apurar possíveis acumulações indevidas de carros de enfermeira e pela senhora Geandra Quirino da Silva, no âmbito do município de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro. Confirmada a ausência de qualquer vínculo estaptário. Comprovação de que a investigada possui dois vínculos no município de Cabo Frio, no município de Cabo Frio, ocupando carga profissional da saúde com horários compatíveis. Licitude do exercício simultâneo e dois cargos públicos profissionais da saúde. A aplicação denunciada, 46, arquivamento que merece ser homologado. Concordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-013-01666. Décimo oitavo da pauta, final 4593. Improvidade. Enqueta estourada a partir de peças de informações para apurar suposta acumulação ilícita de cargos pelo senhor Josildo Claudino da Silva, que ocuparia vagas concomitantemente na Prefeitura de Queimados e na LERJ. Dirigência realizada é mostrando que o investigado ocupou o cargo na LERJ até janeiro de 2009, passando a exercer cargos comissionados diversos e sucessivos na Prefeitura de Queimados a partir de janeiro até a presente data. A ausência de acumulação indevida de cargos públicos. A aplicação denunciada, 46, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2018-00064593. O vigésimo da falta, né, dessa data, final 28718. Improvidade. Enqueta estourada a partir de representação formulada por Simone Cardano de Oliveira, com fim de prazo pós-regularidade na Câmara Municipal de Natividade, o que se refere em realização de cotação para a publicação dos atos oficiais. Constatada a realização do procedimento do citatório na modalidade de convite, a fim de contratar empresas jornalistas com a publicação dos atos oficiais do órgão do município. Ato de desistência, número 06, de 2002, determinando que os atos oficiais da Câmara Municipal fossem publicados no órgão oficial do município. O princípio de economicidade. Insuicência da prova de prática de atos de improbidade administrativa. Aplicação denunciada, 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. De acordo, então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2018-0032-871. Agora eu passo os votos meus. Meus da relatoria da doutora Ana Maria Timazi. Também do dia... 18. 18, porque houve um erro na pauta. Primeiro procedimento, final 53321. Improbidade administrativa. Enquete civil instaurado, com vistas a apurar notícia de suposta existência de irregularidades no contrato 055, de 2009, firmado entre a sociedade empresária Ana Paula L.O. Transportes e o município de Barra do Piraí, tendo em vista a possível violação à regra incerta no artigo 65 da Lei 8666, de 93, com a realização de aditivos contratuais, cujo valor excederia o permitido pela legislação. Informações prestadas pelo TCE revelam a inexistência de irregularidade na licitação em apreço. Relatório do GAT relata a inviabilidade de apuração da economicidade da contratação em face à ausência de elementos necessários para realizar análise. Ausência de comprovação de ato de improbidade administrativa de dano ao erário, enunciado 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Todos se acordam? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2012-00053321. Chamo o segundo da pauta, final 79527. Improbidade administrativa, enquete civil instaurada a partir de peças de informação oriundas do TCE, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades atinentes ao funcionamento do controle interno do município de Bom Jardim, notadamente na área de controle de pessoal. Dirigentes ministeriais comprovaram que a notícia tratava-se de questões meramente administrativas relacionadas à falta de organização, tendo sido sanadas pelo administrador público, insuficiência de provas de ato de improbidade administrativa, bem como da ocorrência de dano ao erário. Falta de justa causa para a propositura de ACP, enunciado 56 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2012-03-79527. Chamo agora o terceiro da pauta, final 16727. Cidadania, improbidade administrativa, enquete civil instaurado para apurar irregularidades na violação do princípio da publicidade, em virtude de suposta negativa de publicação de ato oficial, do repasse de verbas públicas, além da ausência de prestação de contas ao Ministério Público das referidas verbas no município de Itaguaí. Dirigentes ministeriais comprovaram que a Prefeitura Municipal de Itaguaí não efetiva contratos e convênios desde o ano de 2015, razão pela qual não existe prestação de contas, bem como publicação de atos para serem realizadas. Inexistência de prova de atos de propriedade administrativa, de dano ao erário, ausência de justa causa para a CP, promoção de arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2015-0091-6727. Chamo o quarto procedimento, final 22-605. Cidadania, enquete civil instaurado para apurar suposta ausência de publicidade dos atos oficiais do município de Duque de Caxias, pelo prefeito Washington Reis de Oliveira, violando os princípios da administração pública. Diligência realizada pelo Ministério Público, comprovaram o ajuizamento da ação civil pública 768088-2015-4025118, pelo Ministério Público Federal, uma vez que este estava investigando, através do Gueda Civil 130-017-00191-2013-86, a adequação dos municípios da Pachada Fluminense aos Institutos de Controle Social, Lei nº 12.527-2011, ação civil pública que contém o projeto de enquete civil, supervenente perda de interesse procedimental, enunciado 18-CSMP, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-22-605. Agora é o quinto, né? É. Final 6389. Improbidade administrativa em que é de serviço estourado para apurar suposta prática de nepotismo, cometida no âmbito da Prefeitura Municipal de Sumidouro, tendo em vista a nomeação pelo prefeito, de sua esposa e de sua tia, para ocuparem cargo em comissão, respectivamente, Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de Saúde, sem possuírem a qualificação técnica necessária exigida para o cargo. Documentação acostada aos autos, compróficas denunciadas e efetivamente ocupavam os cargos mencionados. Recomendações pedido pelo membro do parquê, requerendo a imediata exoneração de ambas de suas funções públicas, cessação da prestação de serviço e faça ao acatamento da recomendação, exoneração das investigadas, ausência do dano, falta de justa causa para o propositório de ACP, enunciado 21-CSMP, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00426389. Chama agora o final... Seis. Agora é o seis. O seis, então. Final 69277. Improbidade administrativa, enquete civil instaurada a partir de notícia encaminhada a esta promotoria de justiça pelo grupo de atribuição... A promotoria de justiça pelo grupo de atribuição originária à matéria criminal, GAU-Crim, comunicando a instauração do procedimento investigatório 2017-00138941, que apura diversas irregularidades envolvendo membros da Câmara Municipal de Resende. Dirigências ministeriais concluem que, apesar da gravidade dos fatos noticiados, não há elementos que possam contribuir com o prosseguimento das investigações, ausência de comprovação de dados de improbidade administrativa ou de dano ao erário. É enunciado 21 do CSBP, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00669277. Chama agora o sétimo da pauta final 1383. Improbidade administrativa, enquete civil instaurado, com o escopo de verificar possíveis irregularidades no Decreto de Estado de Calamidade Financeira, número 4164-2017, do município de Nilópolis, a fim de oferir os benefícios do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dirigências ministeriais comprovaram que o Decreto Municipal 4164-2017 não serveu de base para qualquer contratação sem prévio e obrigatório procedimento licitatório e tampouco foi utilizado para suspensão de prazos e cumprimentos de metas fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em desistido razão para a continuidade da intervenção do Ministério Público, ausência de justa causa para a propositura de ACP e para a persecução de dano ao erário e punição pela apática de ato ímpar, pelo arquivamento que merece homologação. Todos de acordo. Então, por unanimidade, declaro homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-091-383. Agora, o oitavo e o último da pauta, dessa pauta da Ana Maria de Márcio, final 11h45. Improbidade administrativa e inquérito civil instaurada a partir de denúncia anônima, visando apurar possível irregularidade na contratação direta da sociedade empresária rental pela Superintendência de Obras e Serviços Públicos de Barra Mansa, para a locação de um caminhão manque, apesar de tal atividade ser diversa da descrita em seu contrato social, ressaltando ainda que a autarquia não possui em seu quadro funcional o servidor capaz de operar tal equipamento. Diligências ministeriais demonstram que o fornecimento do equipamento, objeto de inquérito civil, faz parte da atividade secundária da empresa empresária contratada, bem como o contrato engloba o fornecimento do operador da máquina, legalidade da contratação por meio de dispensa de licitação, na forma do artigo 24, c. 2, lei 8666, de 93, ausência da evidência de possível ato de improbidade administrativa e inexistência de dano erário no saldo 21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo, então, à unanimidade, formulada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-013-1145. Agora, vou relatar os próximos processos da pauta, os dois processos também em relatoria desta sessão. Primeiro processo da pauta, final 2039, improbidade administrativa, inquérito estourado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na contratação de obra pública pelo município do Rio para a construção do novo mercado popular da Central do Brasil e para a reconstrução do terminal rodoviário Américo Fontenegro. Anteriormente, houve homologação parcial da promoção de arquivamento, determinando-se o prosseguimento das investigações junto com as eventuais irregularidades na obra de reconstrução do terminal rodoviário. Diligências foram realizadas. Ausência de comprovação de ato ímulo doloso. Fato narrado sujeito aos pratos preinstitucionais previstos na Lei 8.429. Ausência de demonstração de dano erário. Falta destacada sobre o prosseguimento. Aplicação dos enunciados 12 e 21. Arquivamento que merece ser homologado. Estou de acordo? De acordo. A pronunidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2011-00102039. Segundo da pauta final 0199. Improvidade. Enqueta estourada a partir de denúncia anônima, relatando que fiscais de Alvaraz e ISS lotagem na superprefeitura da Barra da Tijuca estariam cobrando propina para realizar ou deixar de realizar atos de ofício valentos de esquema envolvendo servidores, contadores e contadores da sociedade empresária conexão contábil. Promoção de arquivamento não homologada por este conselho em janeiro de 2016, tendo em vista o interesse pela necessidade de maiores apurações. Diligentes suplementares realizados junto à superprefeitura da Barra, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal da Ordem Pública, Ministério da Fazenda e da CSE, com o fim de obter esclarecimentos com a situação financeira da empresa, conexão contábil e demais envolvidos. Ausência de indícios suficientes contra os supostos atos de corrupção e enriquecimento indevido dos envolvidos. Falta destacada para o procedimento feito e aplicação do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2012-01-510199. Terceiro da pauta, final 9425. Improvidade, inquérito estourado para apurar a regularidade das isenções fiscais concedidas pelo Estado, bem como a possível prática de atos de improbidade por parte dos gestores públicos e inventou a concessão irregular e lesiva ao horário. Ajuizamento de diversas ações civis pelo parqueira a partir da suposta regularidade na concessão de isenções fiscais concedidas pelo Estado em favor de determinadas empresas contemplando objetos dos autos. Foi instaurado no TCE o procedimento 106-302-6 com intuito de adequar a concessão de detenção fiscal à lei da responsabilidade fiscal, objeto de perseguição pela própria administração pública, perda de interesse procedimental, aplicação do enunciado 18, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. De acordo. Quarto processo da pauta final 8.3.1.3. Improvidade, município de Cambuci, inquérito estourado a partir de peças de informação encaminhados pelo Ministério Público Federal para averiguar suposta regularidade na dispensa de licitação para locação de caminhões e trantores para limpeza e recuperação de ruas celebrada entre a Prefeitura e a Sociedade Empresária Lopes do Amaral, construções no valor global de R$ 113.995,20. Centavos, decreto emergencial decorrente das fortes chuvas no município, dirigência realizada pela Prefeitura, informações técnicas prestadas pelo GAD, dispensa de licitação realizada conforme os trâmites legais, ausência de demonstração de superfaturamento ou de danos no horário. Falta da causa para prosseguimento, aplicação do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. Todos de acordo? Então, na unanimidade, formologada a promoção de arquivamento do procedimento 2016-0067-8313. Quinto da pauta final 7645, improbidade no município de Tanguá, inquérito restaurado para apurar suporte ou utilização indevida de verba de salário-educação para pagamento de transporte universitário. Realizadas diligências, não restou demonstrado impedimento para o uso da cota do salário-educação no financiamento de programas como o transporte escolar. Recurso utilizado para manutenção e desenvolvimento do ensino. Incusência de provas da parte de ato livre e ausência de danos de erário, aplicação do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. Tudo de acordo? Então, na unanimidade, formologada a promoção de arquivamento do procedimento 2016-008-37645. Seja o processo da pauta final 8397, improbidade no município de Belfort, roxo, inquérito restaurado a partir de peças de informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas questionando as contratações temporárias do município no âmbito da educação. Lei municipal que daria lastro aos contratos. Aplicação de multas ao ordenador de despesas no âmbito do Tribunal de Contas. Falta e demonstração de dó do administrador à época. Entrada em vigor de nova lei municipal corrigida no anterior, atendendo as metas estabelecidas pelo Tribunal de Contas para controle das contratações temporárias. Ausência e demonstração de danos de horário. Falta de estacaute para o prosseguimento. Aplicação do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. A unidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2016-00908397. Sétima da pauta final 6286, improbidade no município de Cabo Fri, inquérito restaurado para apurar possível prática de nepotismo na Prefeitura, tendo em vista a nomeação do filho da secretária municipal de saúde para o cargo no Hospital Municipal de Tamoios. Diligência realizada, este confirmando-se o teor da investigação. Violação à súmula, recomendação ministerial, exoneração do servidor. Folhas de conto constantes nos autos, indicando exercício do cargo, não havendo demonstração de danos de horário. Promoção de arquivamento. Falta de estacaute para o prosseguimento. Aplicação do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. A unanimidade formulada a promoção de arquivamento do procedimento 2016-01-266-286. Oitavo da pauta final 3843, improbidade no município de natividade, inquérito restaurado para apurar possíveis irregularidades analisadas na tomada de conto especial realizada pela Controladoria e Auditoria Interna do município em relação ao dano erário perpetrado pelo ex-prefeito Robson Rodrigues em razão do patamento efetuado em favor da empresa Oba Oba Samba House e Produções Artísticas. Contrato firmado dentro do valor do mercado. Comprovação do local de evento foi interditada, não sendo possível a apresentação da banda. Despesos com alimentação e hospedagem pagos pela própria contratada. Ausência e amostração de dano erário. Não foi possível a realização, também não foi pago. Falta de estacaute para o prosseguimento. Aplicação do enunciado 21, arquivamento que merece ser homologado. Então, a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento. Procedimento 2016-012-83-843. Então, um pouquinho quente aqui, potente melhorar, né? Então, sentiu um pouquinho de calor, né? Eu tô aqui na adrenalina, né? Você tá falando direto? Não é? Você tá cantando, a gente chegou... Nome da pauta, final 0263. Improvidade do município de Cabo Frio. Notícia anônima. Enquanto estourado para apurar possível prática do necotismo diante das nomeações do senhor Cláudio Almeida Moreira, como presidente da Autorquia Municipal, com o CERCAF, e da senhora Hilda Quintos Moreira, como coordenadora geral da melhoridade, respectivamente, pai e mãe do então vereador Guilherme Araão Quintas. Confirmação da nomeação de parentes para o exercício de cargo de comissão. A ente municipal comunicou a exoneração dos investigados. Inocorrência de dono na horária, irregularidade sanada, aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo? De acordo. Então, a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0025-0263. Décimo da pauta, final 1-2-64. Improvidade, nepotismo, município de Japeri. Em que era instalado com o fim de apurar possível prática de nepotismo, perfeitada pelo secretário executivo de governo, senhor Rodrigo de Mello Matos, consistente na ameaçando a sua esposa e irmão enteado para cargos na referência da secretaria. Suposto problematório, demonstrou não existir em parentes de investigado exercendo cargos comissionados na municipalidade. Em decorrência, afronta a vedação contida na súmula vinculante. Nepotismo não configurado, aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. De acordo. Então, a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00261-264. Décimo da pauta, final 1-9-4-3. Improvidade, município de Resende. Em que era instalado a parte de representação noticiando que dois sócios proprietários de entidades privadas, prestadores de serviços do SUS, teriam sido nomeados como integrantes do sistema de auditoria e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. Aparente violação ao artigo 8º do Decreto 165195. Diligências confirmaram notícias. Pedição de recomendação para que fosse realizado as devidas destruições dos cargos. Portaria Municipal, desigrando novos integrantes para o sistema de auditoria e avaliação da Secretaria Municipal. Saúde. Desaneamento da situação irregular, ausência de danos e horário. Aplicação denunciada, 21, arquivamento que parece ser homologado. De acordo. A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0028-1943. Décimo segundo da pauta, final 5-2-6-2. Improvidade, município de Duque de Caxias. Enquete estourada a partir do desmembramento do 2016-008-1970 com o fim de verificar a possibilidade no horário decorrente da gestão financeira do Fundo de Pensão do Instituto de Previdência e Servidores Públicos Municipais de Caxias no exercício financeiro de 2012. Contas prestadas no TSE nos autos procedimentos do processo 2016-009-1943 com ressalvas contábeis sem identificação ou quantificação de dano em horário municipal. Exoneração do ex-presidente do Instituto, EDES de Nogueira, em 2012. Prescrição de eventuais punições por lá de improbidade administrativa. Ausência de danos em horário, aplicação denunciada, 12, arquivamento que parece ser homologado. De acordo. Todos da cor, então, a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0038-526, décimo terceiro da pauta, final 2730. Cidadania, município de Queimados, inquérito estourado para apurar notícias sobre falhas no portal da transparência. Regularização do funcionamento ao longo do presente inquérito, falta de estacalse para o prosseguimento, incidência denunciada, 23, arquivamento que merece ser homologado. A unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0065-2730. Décimo quarto da pauta, final 6296. Improbidade, município de Nova Friburgo. Inquérito civil de número 39, estourado por fim de apurar possível desvio de função da servidora pública. Diligência realizada por cerca de um ano. Constatação de outro inquérito mais antigo para apurar o mesmo objeto. duplicidade, promoção de arquivamento, constatação de cópias de peças e de informação dos presentes autos remetidos ao primeiro procedimento. Perda de interesse e aplicação denunciada, 51, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. A unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0066-6296. Décimo quinto da pauta, final 8678. Fundações. Ajuizamento pelo parque de ação civil pública e distinção de fundação da Igreja Evangélica e Benezet, sob o número 010-3507, junta a décima vara cível da comarca de Niterói. A abertura do presente inquérito após a propositura da demanda para acompanhamento das falhas de prestação de contos e apresentação de documentos a partir de então. A ausência e necessidade de manutenção do inquérito diante da possibilidade de atuação em sede judicial nos autos da ação já proposta. Falta de interesse, duplicidade e aplicação denunciada, 51, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. A unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00838678. Décimo sexto da pauta, final 2186. Cidadania. Município de Paraty. Inquérito estourado para apurar notícias de eventual não preenchimento de declaração manual de utilização dos bens doados pelo programa de aceleração do crescimento relativo ao período de janeiro de 2016 a dezembro por parte do município. Comprovação do preenchimento referido à declaração. Eventuais irregularidades serão tratadas na esfera administrativa. A aplicação denunciada, 56, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Todos de acordo. Então, a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-002186. Décimo sexto da pauta, final 5129. Improvidade. Município de Véu, Forrojo. Enquérito estourado para apurar eventual lesão no horário pelo descumprimento do cronograma físico-financeiro pela sociedade empresarial, saga construtora, NTVA, na realização de obras da Policlínica Regional da Saúde. Comprovada a rescisão no lateral do contrato anteriormente ao início da execução do mesmo, sem que nenhum valor fosse pago à sociedade. Ausência de irregularidades ou de danos a horário. Relatório do GAP, constatando que o Posto de Saúde passou por reformas no ano de 2017 e se encontra em pleno funcionamento. A aplicação denunciada, 21, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Todos de acordo. Então, a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-15129. O décimo oitavo da pauta, final 97836. Improvidade. Município de Talvan. Denúncia anônima. Inquérito Estourado para apurar irregularidades relativas ao funcionário de Diego Tardivo Soares, auxiliar de serviços de limpeza vinculado à Secretaria do Bom Ambiente, o qual não compareceria, embora recebesse normalmente seus salários. Diligências pelo CSI, ofício de apartamento de recursos humanos da Secretaria, demonstrando que o servidor estaria afastado da licença médica, renovada periodicamente, tendo em vista a falta da melhora de sua condição de saúde. Recebimento legítimo do benefício, tendo em vista o devido processo administrativo a justificar o afastamento. Falta destacada para o procedimento feito, aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. Estou de acordo. A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-197836. Décimo o nome da pauta, final 9637. Improvidade. Acumulação indevida de cargos. Inquérito Estourado a partir de notícia anônima, para apurar a possível acumulação indevida de cargos públicos, por Leandro de Sousa, no nome do município de São João de Meriti, São Pedro, Aldeia Real do Carmo. Informação constante que o servidor não faz parte dos quatro servidores do município de São Pedro, Aldeia Real do Carmo. Comprovação de que o investigado ocupou cargos comissionados no município de São João de Meriti até 2013. A ausência de acumulação indevida de cargos, inscência de projeto, improbida no horário, aplicação denunciada 21, arquivamento que merece ser homologado. Então, a unanimidade foi abrogada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-012-49-637, vigésimo da pauta, final 1674. Improvidade do município de Cabo Frio. Inquérito Estourado para apurar a possível acumulação indevida de cargos públicos de enfermeira pela senhora Priscila Prandonoff Oliveira. Comprovação de que o investigado possui apenas dois vínculos públicos no município, de acordo com a exceção constitucional prevista no artigo 37, licitudo de exercício simultâneo dos cargos públicos, ausência de repartir ativo ímpar, aplicação denunciada 46, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. Então, a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-013-01674. 21º da pauta, final 9-1-2-1. Improvidade administrativa. No município de Niterói, inquérito Estourado a partir de representação noticiando irregularidade um funcionamento de estacionamento do Grupo Parque, localizado no caminho Niemeyer. Alegação de emissão do poder público e no visto de descobrimento da exordem interdição sem aplicação de qualquer sanção. Missão realizada pelo GARC, demonstrando que o estacionamento estaria interditado e fechado. Falta de destacar o próprio procedimento, ausência de danos de horário, aplicação denunciada 21,50. Arquivamento que merece ser homologado. Ok. De acordo. Então, a unidade foi homologada em promoção de arquivamento do procedimento 2018-00219-121. 22º da pauta, final 6770. Improvidade. Inquérito civil estará de procurar eventual cúmulo início de três cargos públicos por Anselmo da Silva Vieira, no nome do Estado do Rio e dos municípios de Belforto e Japeri. Constatação de exercícios simultâneos do cargo de analista do Céu do TJ, no Estado do Rio, e professor no município de Belforto e Japeri. Posterior rescisão do contrato com o município de Japeri, ocorrido em setembro, sessão de irregularidade. Possibilidade de acúmulo de dois cargos públicos com compatibilidade de horário nos termos dispostos do artigo 37, inciso 16, alínea B da Constituição Federal. Ausência de danos de horário, aplicação denunciada 46, arquivamento que merece ser homologado. De acordo. A unanimidade foi homologada para a promoção do descrevemento do procedimento 2018-0048-6770. 23º e último da fala. Final 3774. Improbidade, município de Nova Iguaçu. Notícia enorme. Inquérito estourado para apurar possível prática de nepotismo cruzado, tendo em vista a nomeação do senhor Alberto Feitosa, marido da Secretária Municipal de Educação, senhora Maria Virgínia Andrade Rocha, para ocupar o cargo comissionado da Secretaria de Esporte e Lazer. Nomeação iniciada em julho de 2018, com exeneração em 12 de julho, sendo exonerado 21 de julho. Insuficiência de indícios de ato ímpar e ausência de danos de horário. Promoção de arquivamento pela aplicação denunciada 21. Informações constantes nos autos carregados com documentos, dando notícias de possíveis irregularidades na evolução patrimonial da Secretária de Educação, senhora Maria Virgínia, e da Subsecretária de Educação, senhora Renata Santana das Neves, e do Subintendente da Merenda Escolar, Alberto Feitosa, sem manifestação ministerial sobre o termo. Arquivamento que merece ser homologado, determinando no núcleo de promotores de justiça telecoletiva Nova Iguaçu, extração de copos da presente decisão, além de folhas 15, 16 e 17 dos autos, para distribuição, promotor de justiça, impedido com atribuição para análise da segunda notícia. Então, a unanimidade foi homologada por uma noção de arquivamento do procedimento 2018-00803774, com cópias e remessas para a promotoria de justiça designada do povo de volta. Eu vou pedir ao Dr. Deniz que... Por isso que tem um instativo para mim enquanto eu passo umas instruções. Mas eu sou velha mais antiga. Ah, é, a unanimidade que é se fosse uma excelência. Ah, não, a Denise é mais antiga, né? Não, você é mais antiga. Vai estudar a sua excelência? Ah, já sei lá, eu não concordo. A antiguidade adere intelectualmente. Eu não concordo, não, mas eu me incomodo, não tem nenhum problema. Eu também não tenho... É porque a próxima seria eu. Não tem problema aqui. Você prefere que eu fale? Eu só falo e falo com o Cláudio. Tá, eu vou chamando. E aí também a gente anda pra ela, né? É porque depois daquele debate nunca a gente vai ter que ficar mais. Eu sou no meu concurso, mas ela tem... Façou em melhor colocação como uma antiga. Processo da conselheira Denise Freitas Muniz. Processo 1 da pauta. Final 2-0-1-0-0-1. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado em 2008 com fins apurar possível prática de ato ímprobo por parte de Rosane Tito Rosa no exercício de cargo da administradora do Hospital Municipal de Itamoes no município de Cabo Frio. Diligências ministeriais perpetradas não lograram demonstrar os fatos noticiados. Transcurso do tempo que dificulta a colheita de lastro probatório mínimo. Ausência de justa causa. Arquivamento que merece homologação. Processo 2008-00-2-0-1-0-0-1. É a homologação do arquivamento. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possível prática de ato ímprobo concernente às irregularidades no procedimento licitatório na modalidade de tomada de preços número 001-2005 realizado pelo município de Iguaba Grande visando a aquisição de combustível para abastecimento da frota municipal. Não comprovação de irregularidades no certame. A análise do GAT concluiu pela existência de dano a horário no valor de R$ 879,56. Incidência do enunciado número 55 deste Egrégio Conselho Superior. Ausência de justa causa. Arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade está homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2012-0067-8065. Terceiro processo, final 2710. Inquérito civil instaurado para apurar a possível prática de ato ímprobo em razão da utilização de viatura oficial pertencente ao município de Quissamã pelos então secretários municipais Derli Barbosa e Francisco Carlos Gomes em benefício próprio no período de 2013 a 2015. Diligências ministeriais demonstraram a utilização dos veículos em algumas ocasiões para o transporte dos agentes políticos envolvidos até suas respectivas residências. Eventual dano ao horário que seria de pequena monta sem expressão econômica relevante. Prática que cessou com o início da nova administração. Ausência de dólar ou má-fé dos agentes públicos envolvidos. Incidências do iniciado 55. Arquivamento que merece homologação. De acordo. De acordo. Então, a unidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2013-00142710. Enquete civil instaurada às 11 de dezembro de 2012 para apurar a possível prática de ato ímprovo decorrente de irregularidade na contratação de sociedade empresária pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna para o fornecimento de alimentos ao posto de urgência e ao CAPS nos anos 2010 e 2011. Provas carregadas aos autos demonstram a existência de inquérito civil com o mesmo objeto instaurado em 2011 no Ministério Público Federal. Constatação de duplicidade de investigação homologação da promoção de arquivamento. De acordo. Todos de acordo. A unidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2013-00358563. O quinto da pauta final 7728. Inquete civil instaurado para apurar a possível prática de ato ímprovo pelo ex-presidente da extinta cerla atual INEA em razão da não adoção de medidas necessárias para a durabilidade das obras no âmbito dos contratos 09-2008 e 43-2006. Prescrição. Aplicação do enunciado 12-2007. De acordo. De acordo. A unidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2013-00957728. Chamo agora o sexto processo da pauta final 2850. Pedido de desarquivamento em decorrência de notícias de fatos novos e relevantes atinentes à possível situação de risco vivenciada pela senhora Luciana das Graças Menezes, a qual seria portadora de transtorno mental. Decisão monocrática de homologação de arquivamento subscrita pelo então conselheiro relator doutor Ricardo Ribeiro Martins, que foi publicado no Diário Oficial no dia 13 de agosto de 2015. Portanto, transcurso temporal superior aos seis meses após o arquivamento do feito, em deferimento do pedido de arquivamento, determinando-se o retorno dos autos à promotoria de justiça para a adoção das medidas. Seis meses após, quase três anos impossível. A unanimidade não foi deferida do desarquivamento dos autos, do procedimento 2015-0024-850. Chamo agora o sétimo processo, final 368-553. Enquero civil instaurado com o fim de apurar possível prática de ato ímprogo em razão de acumulação ilegal de dois cargos de professor pela senhora Roberta Barreto de Oliveira no município de Duque de Caxias e de secretária de educação no município de Belfor Roxo. Provas carregadas aos autos demonstraram a exoneração do cargo em comissão que exercia no município de Belfor Roxo, bem como a compatibilidade dos horários dos cargos de professor. Ausência de dano em horário e dólar da investigada. Aplicação denunciada 46, homologação da promoção de arquivamento. De acordo. De acordo. Então, na unidade foi me alogada a promoção de arquivamento do procedimento 2015-00368-553. Chama agora o oitavo feito da pauta, final 6275. Enquero civil instaurado com o fim de apurar possível prática de ato ímprogo perpetrado pelo secretário de saúde do município de São João de Meriti em decorrência de suposto descumprimento reiterado de requisições ministeriais. Provas carregadas aos autos demonstraram que as notificações foram extraviadas, não tendo havido sequer o recebimento pessoal pelo destinatário. Não confirmação da omissão dolosa pelo gestor municipal, ausência do elemento volitivo dolo ou má-fé do agente, insuficiência de provas, aplicação denunciada número 21, arquivamento que merece homologação. De acordo. todos de acordo. Então, a unidade foi homologada para o procedimento de promoção de arquivamento é o oitavo, né? É. O procedimento é 2016-0025-6275. Hoje estamos agora o nome da pauta, final 9156. inquérito civil instaurado com fins apoiar possível prática de ato ímprovo pelas servidoras Thaisa e Jocileia em razão de desvio de finalidade nas funções desempenhadas no município de Silva Jardim. Suporte probatório revela que as investigadas foram nomeadas para cargo em comissão, não se tratando de desvio funcional e na ocorrência de irregularidade na designação para os carros comissionados. Insuficiência de provas, aplicação denunciada número 21, arquivamento que merece homologação. De acordo. Todos de acordo. Então, a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2016-01-19157. Chama agora o décimo da pauta, final 1383. Inquérito civil instaurado para apurar a ausência de iluminação pública na rua principal no Morro do Ameixa, município de São Francisco de Itabuapuana, bem como suposta omissão dos órgãos públicos. Suporte probatório revela a regularização do serviço. Aplicação do enunciado número 23, arquivamento que merece homologação. De acordo. De acordo. Então, a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0051383. Agora, o décimo que chama o décimo da pauta, final 8489. Inquérito civil instaurado para apurar a possível prática de ato ímprovo em razão de nomeação de servidores para cargos comissionados pelo presidente da Câmara de Vereadores de Paracambi, vereador Antônio Carlos Soares, sem que houvesse efetiva prestação de serviços e com percepção de parte dos salários pelo nomeante, bem como uma utilização indevida do carro oficial e possível desvio de combustível para abastecimento do carro particular do vereador. duplicidade de objetos com a existência de inquéritos que já estão sendo de implementação. Aplicação do enunciado do Conselho Superior número 51, arquivamento que merece homologação. De acordo. De acordo. A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00608489. Chama agora o décimo da segunda pauta, final 6908. Inquérito civil instaurado para apurar a possível prática de ato ímprovo em razão de acumulação ilegal de cargos públicos pela senhora Gerlani Galete Mauro Jorge Cardoso, tendo em vista que a mesma seria servidora efetiva do município de Silva Jardim e estaria exercendo o cargo comissionado no município de Rio Bonito. Provas carregadas aos autos demonstraram a ausência de acumulação, já que houve a cessão da servidora no período de janeiro a julho e houve já essa cessação. Aplicação denunciada número 46, arquivamento que merece homologação. De acordo. De acordo. De acordo com a unanimidade, no processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas na área da saúde no município de Nova Friburgo. Provas caídas aos autos demonstraram a observância do princípio da publicidade e a inexistência de qualquer irregularidade. Arquivamento que merece homologação. De acordo, então, na unidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0087-8660. Chama agora o 14º da pauta, final 1921. Inquérito civil estourado para apurar a possível prática de ato ímparo pelo então prefeito do município de Rio Bonito, diante de suposta impossibilidade de notificá-lo pessoalmente em ação judicial após diversas tentativas do oficial de justiça. Provas carregadas aos autos não lograram demonstrar os fatos que deram origem à inquisa. Exercício laboral do prefeito que não se restringe à sua permanência no prédio sede da Prefeitura, o único local em que o oficial de justiça tentou notificá-lo sem êxito. Ausência de elemento volitivo, insuficiência de provas de ato de improbidade e de danos ao erário, aplicação do enunciado número 21, arquivamento que merece homologação. Já cortou a unanimidade, foi logada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-001921. Chama agora o 15º da pauta final 9661. Inquérito civil estourado, confisa por a possível prática de ato ímparo em razão de irregularidade no processo seletivo número 02-2017 realizado no município de Cardoso, Moreira. Segundo consta, houve convocação da mesma pessoa, Sr. André de Vale Teles, para ocupar duas vagas de médico ortopedista. Provas carregadas aos autos demonstram falha e de talícia no processo simplificado. Realização de concurso público para o mesmo cargo de modo a sanar a problemática noticiada. Ausência de dólar e danos ao horário, insuficiência de provas de atos ímprobos, aplicação do enunciado número 21, arquivamento que merece homologação. De acordo, então, na unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento do processo seletivo 2017-0107-9661. Décimo sexto da pauta, agora final 8-4-3-6. Inquérito civil estourado para apurar possível prática de ato ímparo concernente às irregularidades perpetradas por ocasião da realização de eventos no orto botânico no município de Niterói, nos quais os frequentadores seriam impedidos pelos seguranças contratados pela municipalidade levarem bebidas e alimentos, sendo obrigados a adquirir os comercializados no parque. Provas carregadas aos autos demonstraram que a restrição restringiu-se tão somente em relação aos alimentos e bebidas embalados em recipientes de vidro, com o objetivo de resguardar a integridade física dos frequentadores e munícipes. Não comprovação de irregularidades ou dano ao horário, notícia não confirmada, aplicação do enunciado número 21, arquivamento que merece homologação. A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01108-9661. chamo agora o 17 da pauta, final 9543. inquérito civil estourado para apurar possível prática de ato ímprovo decorrente da nomeação de funcionário pelo deputado estadual Rafael Pizzani, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sem que houvesse efetiva prestação de serviços. Provas carregadas aos autos não lograram demonstrar os fatos que ensejaram a investigação. Existência de procedimento idêntico já arquivado em outra promotoria de justiça. Aplicação do enunciado número 51, homologação, arquivamento que merece homologação. A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-239543. Chama agora o 18º da pauta, final 3514. Inquérito civil estourado com fins apurar as condições sanitárias das casas de aluguel cedidas pelo município de Natividade. Provas carregadas aos autos demonstraram a invasão dos imóveis quando estes ainda estavam em fase de construção. Ajuizamento de ação de reintegração de posse pela Procuradoria do município de Natividade. A adoção das medidas necessárias pelo Poder Público, visando saneamento das irregularidades constatadas. Arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-243514. Chama agora o 19º da pauta, final 6520. Inquérito civil estourado com fins apurar notícia de existência e inexistência de quadro técnico na Defesa Civil de Volta Redonda. Provas carregadas aos autos demonstraram a contratação de dois engenheiros para suprir a demanda. Aplicação denunciada número 23, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? A unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-246520. Agora o 20º da pauta, final 43090. Inquérito civil confisa apurar possível prática de ato ímprobo concernente na instauração de processo administrativo disciplinar e de sindicância no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em face do Major Carlos Augusto de Souza. Provas carregadas aos autos não lograram demonstrar irregularidades noticiadas. Aplicação denunciada número 21, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2018-00043090, 21º da pauta, final, 1175, agora. Procedimento estourado para apurar má prestação do serviço de iluminação pública nas ruas Jobel José Cardoso e Manuel João Gonçalves no município de Tanguá. Provas carregadas aos autos demonstrar a regularização do serviço público, aplicação denunciada número 23, arquivamento que merece homologação. De acordo. Então, a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2018-0033175, 22º e último da pauta, doutora Denise, final, 6186. Procedimento estourado com que apurar possível prática de ato ímprobo decorrente da inexistência de certificação sanitária da sociedade empresária, uníssimos emergências médicas, contratada pela Organização Social Viva Rio pela empresa pública Rio Saúde para prestação de serviço público de locação de ambulâncias. Provas carregadas aos autos demonstraram a regularização das atividades, bem como o término dos contratos noticiados, cessando-se assim a prestação dos serviços investigados. Insuficiência de provas de atos de improbidade e de danos ao erário. Aplicação denunciada o número 21, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo. Anunimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2018-00376-186. Agradeço a doutora Denise. Passo agora os votos da doutora Ana Maria de Mais dessa sessão. Primeiro da pauta, final, 0925. Improbidade administrativa, procedimento iniciado para apurar possíveis irregularidades nas contratações das sociedades empresárias Java 2001 Comércio Limitada e Parque Industrial Rolac Limitada pelo município de Paraíba do Sul. Sugestão de novas diligências ministeriais no voto proferido por esta conselheira na sessão de 22 de março de 2018. Realizadas as diligências ministeriais complementares, demonstrou-se a prescrição dos possíveis atos de improbidade administrativa. A ausência de comprovação de dano ao erário é anunciado 12-21 do CSMP, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? A unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 26-0008-0925. Chamo agora o segundo da pauta, final, 0999. Improbidade administrativa, enquete civil instaurado com o objetivo de apurar fraude no pagamento indevido de horas extras aos servidores do município de Cabo Frio, bem como ordem ilegal de destruição de documentos públicos que serviriam para a prova da mencionada fraude, ordem essa que teria sido dada pelo subsecretário de administração na época dos fatos, setembro de 2008. E a senhora Vanessa Sampaio Gonçalves, que desobedeceu a ordem, entregou os documentos ao juízo eleitoral da 96ª Zona Eleitoral de Cabo Frio. Exoneração do subsecretário de administração em 23 de dezembro de 2012. Término do mandato do prefeito senhor Marcos da Rocha Mendes em 31 de dezembro de 2012. Caráter personalíssimo das sanções por ato de improbidade administrativa que estaria fulminada pela prescrição. Possível do onerário que está sendo perquerido na ação popular 000-7994-66-2008-19-0011. Falta de justa causa para o prosseguimento do presente de crédito civil. Arquivamento que merece homologação com base nos enunciados 12 e 18 do CSMP. Arquivamento que merece homologação. A unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2008-00200999. Agora o terceiro da pauta, final 9532. Improbidade administrativa, procedimento preparatório instaurado em 2010 para apurar suposta irregularidade na emissão de notas eficazes frias pela sociedade empresária Irmãos Andrade de materiais de construção a fim de justificar despesas inexistentes e favorecer o secretário municipal de transporte de Cabo Frio e o senhor Isaías Brandão sugerindo provável malversação de dinheiro público. Documentação comprovando a licitude do pedido de adiantamento em nome do senhor Isaías no valor de R$ 1.505,95 em conformidade com a legislação municipal para custear despesas de pequeno vulto e pronto pagamento pela Coordenadoria Geral de Reglamentação e Fiscalização de Transportes Urbanos. Prestação de contas aprovada pela Controladoria Geral do Município. Não comprovação da prática de ato de improbidade e dano ao erário. Gestão do senhor Isaías fim de 12 de 2012 sendo abarcada pela prescrição com penal enunciado 12 do CSMP e arquivamento que merece homologação. Doutes de acordo na unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento procedimento 2010 00309532 o quarto da pauta final 3673. Improbidade administrativa e inquérito civil instaurada a partir da notícia recebida pelo Ministério Público Federal através do relatório de auditoria preliminar do Tribunal de Contas da União informando sobre supostas irregularidades na contratação da Agência de Propaganda Publish Norton SA para furnas centrais elétricas a fim de prestação de serviços na área de comunicação social contato 14055 no qual identificaram indícios de subcontratação de serviços violando o artigo 78 inciso 6 da lei 8666 de 93 promoção de arquivamento e basado no enunciado 21 desse regresso conselho arquivamento prematuro encaminhamento dos autos ao GAT para apurar possível ausência de economicidade do contrato bem como outras eventuais irregularidades daquele órgão requeriu a juntada de documentação complementar após o atendimento da solicitação mencionada os autos não retornaram ao grupo especializado carecendo então de análise técnica não homologação da promoção de arquivamento com a remessa dos autos ao órgão de execução de origem para os fins estabelecidos na resolução vigente devendo ser cumpridos as diligências sugeridas no corpo deste voto bem como outros que entender cabíveis então a unanimidade não foi o lugar da promoção de arquivamento do procedimento 2010-0079-3673 com retorno dos autos a promotoria de origem quinto da pauta final 7365 improbidade administrativa inquérito civil estourado para apurar possível irregularidade na compra de inseticidas pela secretaria municipal de saúde de duas barras dirigentes ministeriais não comprovaram que a compra de inseticidas pela municipalidade através do secretário de saúde à época dos fatos eram de fato desnecessárias relatório do GAD concluiu pela inviabilidade e apuração da economicidade da contratação em face da ausência de banco de dados oficiais ou metodologia fidedigna que possa exprimir um resultado adequado à comparabilidade dos preços praticados elementos indispensáveis para realizar análises inexistentes indígenas simpáticas de atos ímprobos bem como de dano erário no saldo 21 do CSMP arquivamento que merece homologação a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2012-0043-7365 chamo agora o sexto processo da pauta final 5805 improbidade administrativa em que a de civil instaurada a partir de representação anônima visando a apurar suposta irregularidade em contratação direta com base em dispensa de licitação fundamentada na prorrogação do prazo de decreto calamidade pública pelo prefeito município de Bom Jardim análise dos contratos pela cor de contas que fizeram aparecer opinativo favorável as contas dos exercícios financeiros 2011-2012 processos TCRJ 205-173-1 de 2012 e 210-100-3 de 2013 afastando a imposta de dano erário ação de prioridade administrativa distribuída pelo Ministério Público Federal através do processo 0000-568-15-2012-402-5105 que continua em trâmite documentação acostada aos atos demonstra que não houve dispensa ilegal de licitação com fundamento na prorrogação do estado de calamidade pública e insuficiência da prova de atos de improbidade administrativa do coisa da dano erário enunciado 21 do CSMP e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2012-005-85805 chama agora o sétimo da pauta final 9823 improbidade administrativa e quer de ser bem instaurada para apurar notícia de desvio e mau uso de combustível por agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro laudo do GAT aponta diversas discrepâncias entre o consumo de combustível informado e percurso percorrido de licenças ministeriais demonstraram que o laudo do GAT não considerou o tempo de uso do veículo e a falta de manutenção o que causaria um gasto maior de combustível insuficiência de provas de ato de improbidade administrativa no correto do ano-erário ausência de justa causa para a CP enunciado 21 do CSMP e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2013-00309823 chama agora o oitavo da pauta final 1764 cidadania inquérito civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade administrativa materializado na concessão de licenças pelo município de Cabo Frio entre os anos de 2010 a 2013 para a construção irregular de empreendimentos imobiliários sob o artifício do uso da lei da mais-valia beneficiando as sociedades empresárias construtora modular limitada ZHM empreendimentos imobiliários limitada e pontual construtora limitada manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento informando liberação de 17 alvarais às sociedades investigadas no período de debate concessão de mais-valia apenas a construtora pontual licenças e alvarais concedidos em conformidade com a legislação municipal requisitando de vistoria em loco pelo parquê descartando qualquer irregularidade nas obras ausência de justa causa para o prosseguimento do presente de crédito civil e inexistência de indícios de prática de atos ímpobos bem como de Dona Oerari no estado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formulada a promoção de arquivamento do procedimento 2013-00421764 o nono da pauta final 9963 Cidadania pedido de desarquivamento de inquérito civil instaurado de ofício com vistas a apurar a legalidade e a economicidade da contratação da sociedade empresária Mazan distribuidora limitada pelo município de Itaboraí por meio do PA 053-2013 arquivamento homologado pelo CSMP com base nos anunciados 12-21 requerimento do desarquivamento dos autos tempestivamente formulado pela nova promotora de justiça oficiante pautando-se em constatação de duplicidade de investigações com inquérito 104-2012 sendo que neste existe informação julgada sobre o possível dano ao erário preenchimento dos requisitos legais necessários ao pedido de desarquivamento deferimento do pedido de desarquivamento à luz da legislação vigente a unanimidade foi homologada a promoção de esquivamento do procedimento 2013-0061-9963 chama agora o décimo da pauta final 5013 improbidade administrativa e enquete civil instaurada a partir de peças de informação oriundas da promotoria de justiça e tutela coletiva de Itaperuna com vistas a apurar suposta terceira investidura em cargo público por parte da cirurgia dentista Marcena Jabur de Oliveira a qual estaria irregularmente acumulando cargos públicos na função de dentista junto às prefeituras dos municípios de Campos Itaperuna e Porciúncla documentação apostada aos autos comprova a exoneração da servidora no cargo em que ocupava no município de Campos do Goitacazes ausência do dano ao erário uma vez que houve efetiva prestação de serviço compatibilidade de horários tendo em vista o labor ocorrido em turnos distintos prescrição dos possibilidades de improbidade administrativa conforme no inciso 1 artigo 23 842-29-92 enunciado 12 e 46 do SMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2013-0094-5013 chama agora o décimo primeiro da pauta final 2321 cidadania inquérito civil instaurada a partir de peças de informação extraídas do inquérito civil 026-2013 para apurar suposta irregularidade na ausência de publicidade do aviso de licitação pregão 16-2014 no valor de 519.364,05 reais para aquisição de 285 microcomputadores e 285 estabilizadores para a rede municipal de ensino de Araruama bem como para apurar a demora na entrega dos computadores na gestão do ex-prefeito Miguel Alves Giovanni 2013-2016 que culminou na contratação da sociedade empresária só lagos digital comercial limitada documentos comprobatórios ressachando a notícia edital de certame conformidade com a norma vigente licitude do contrato produtos entregues dentro do prazo estipulado falta de circulação do jornal local sem prejuízo objetivo ao certame prevalência do interesse público ausência de justa causa para o prosseguimento do presidente quarente civil inexistência de indícios da prática de atos imprevistos como dano ao erário enunciado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formular a promoção de esquivamento do procedimento 2014-0039-2321 chama agora 12ª pauta final 4330 cidadania enquete civil instaurado para apurar suposta irregularidade no concurso público edital 001 de 2013 realizado pelo departamento de trânsito do estado do Rio de Janeiro DETRAN notícia dando conta que os candidatos aprovados estariam sendo preteridos em virtude da contratação de funcionários terceirizados para funções equivalentes ação civil pública número 0104-00048-2004-501-0005 ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho pela terceirização ilícita compreendendo objeto mais amplo perda do objeto aqui aplicação do no estado 18 CESMIP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formular a promoção de arquivamento do procedimento 2014-004-34-330 décimo terceiro da pauta final 8619 improbidade administrativa enquete civil instaurado para apurar notícia de suposto superfaturamento de uniformes destinado à Secretaria Municipal de Educação por meio do edital 034-2014 além de verificar eventual favorecimento da empresa vencedora do certame no município de Pinheiral documentação juntada pela municipalidade demonstra a inexistência de irregularidades no certame diligências ministeriais não comprovaram os atos de improbidade administrativa ventilados na denúncia relatório do GAT grupo de apoio técnico especializado relata a inviabilidade de apuração da economicidade da contratação e face à ausência de elementos necessários para realizar análise ausência de sobrepreço referente ao material adquirido na medida em que a sociedade empresária vencedora do certame apresentou valor inferior à importância estimada pela Secretaria Municipal de Educação para aquisição dos uniformes irregularidades apontadas não comprovadas anunciado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação a unanimidade promulgada a promoção de arquivamento do procedimento 2014-0075-869 chama agora o décimo quarto da pauta final 7-7-8-8 improbidade administrativa inquérito civil instaurado convite a apurar possíveis irregularidades no contrato 460-2010 oriundo da concorrência pública número 018-2010 realizada entre a sociedade empresária construtora Avenida Limitada e o município de Campos dos Goitacazes análise do GAT e concluiu pela ausência de indícios de sobrepreço superfaturamento no contrato apontado insuficiência de provas de atos em propriedade administrativa e do ocorrência de dano ao erário enunciado 21-CCMP e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade promulgada a promoção de arquivamento do procedimento 2015-0081-7788 chama agora o décimo quinto da pauta final 4965 cidadania inquérito civil instaurado com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das cláusulas do taxe 003-2013 celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o município de Tanguá no qual ele se comprometeu a dar fiel cumprimento à lei estadual 6054-2011 e ao convênio celebrado com o Estado ausência de caráter investigatório matéria que não se sujeita a apreciação do CSMP não conhecimento da promoção de arquivamento com o retorno dos autos à promotoria de justiça de origem todos de acordo a unanimidade promulgada a promoção de arquivamento do procedimento 2015-01-254-965 chama agora o décimo sexto da pauta final 8352 cidadania enquete civil instaurado para apurar suposta inércia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em fiscalizar o cumprimento do auto de interdição de imóveis localizado na rua Francisco Menescal altura dos números 16, 18, 20, 26 e 58 bem como verificar a suposta invasão dos referidos imóveis por agentes da criminalidade local e de pessoas conhecidas como sem teto no bairro da Pavuna município do Rio de Janeiro dirigentes ministeriais comprovaram que diversas foram as providências adotadas pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Infraestrutura e Habitação do Rio de Janeiro no sentido de localizar com exatidão o endereço mencionado da denúncia anônima porém as informações prestadas estão incompletas ou são dúbias certo que não há como demolir o imóvel sem saber exatamente qual será o objeto da demolição a ausência de ato ímpro por falta de justa causa para a propositura de ACP anunciado 21 do CSMP e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade com a legada promoção de arquivamento do procedimento 2016-01-2008-352 que chama agora 17 da pauta final 3899 Improbidade administrativa e inquérito civil instaurado para apurar possível ato de improbidade administrativa por parte da atual prefeita do município de Saquarema em razão de ter contratado o show artístico antes de iniciar o mandato eletivo por meio de inegibilidade de licitação na forma do artigo 25 inciso 3 da lei 8666 de 93 diligências ministeriais comprovaram que houve apenas contatos telefônicos extraoficiais com assessoria do cantor Luan Santana em dezembro de 2016 após comprovada a eleição da prefeita Manuela Pérez tendo em vista ser notoriamente a soberbada agenda daquele artista contratação realizada no dia 2 de janeiro de 2017 através do devido procedimento administrativo ausência de indícios de dano ao erário não comprovação da prática de atos de improbidade administrativa anunciado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formular a promoção de arquivamento do procedimento 2016 012-83899 passa agora o décimo chama agora o décimo oitavo da pauta final 0490 improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar diversas notícias de eventual prática de nepotismo cometido no âmbito do Poder Executivo Municipal de Bom Jardim na gestão do atual prefeito 2017 a 2020 tendo em vista a nomeação de vários parentes do atual prefeito senhor Antônio Clarir Gonçalves Figueira dirigentes ministeriais comprovaram as alegações recomendação 003-2017 zerada pelo parquê para que o prefeito se abstenha de realizar mais nomeações bem como realiza as exonerações pertinentes o que foi prontamente atendido pela municipalidade cargos mantidos apenas aos efetivos aos que comprovaram a aptidão técnica inexistência de contrariedade ao disposto na súmula vinculante 13 do STF afastando a hipótese do hipotismo ausência do dano erário falta de justa causa para a CP anunciado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade então foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00220490 chama agora o 19º da pauta final 0249 cidadania inquérito civil instaurada a partir de notícia anônima para apurar suposta prática de assédio moral por parte do comandante da guarda municipal do Rio de Janeiro segundo o grupamento especial de praia Vanderson Sermude que estaria condicionando a aquisição de novos uniformes da promessa de concessão de folgas como também de não transferência do servidor alteração das cores e cumpras de novos uniformes de iniciativa dos próprios servidores sem qualquer ônus para o ente público inexistência de coação para aquisição dos uniformes ausência de indícios capazes de comprovar o alegado irregularidade apontada não comprovada inviabilidade da propositura de ACP aplicação denunciada 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2017-003-003 0249 estamos agora vigésimo da pauta final 3015 improbidade administrativa e inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de nepotismo cometido pelo prefeito do município de Tanguá com a nomeação de sua esposa e de sua irmã para desempenhar cargos na Secretaria Municipal de Educação dirigentes ministeriais não comprovaram a denúncia uma vez que Valquira de Mello Moreira Secretária Municipal de Educação Esporte e Lazer não é irmã do prefeito do município não ferindo a súmula vinculante 13 do STF além de demonstrar qualificação técnica necessária ao desempenho da função em relação ao Elza Porto a mesma também não apresenta vínculo familiar com o prefeito e sim convia esse prefeito não se enquadrando com parente terceiro grau do nomeante ausência de ato ímpro e de dano ao erário falta de justa causa para o propositor de ação civil pública anunciado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0032-3015 chamar agora vigésimo primeiro da pauta final 7636 cidadania enquete se viu estourada com o escopo de apurar supostas irregularidades no agendamento de serviços de vistoria de veículos pelo sítio eletrônico DETRAN documentação acostada aos autos pela autarquia demonstra que em virtude da edição da lei 7718-2017 os proprietários de veículos automotores que estavam com o IPVA em atraso voltaram a procurar o DETRAN para a realização de serviços de vistoria registro de veículo e emplacamento uma vez que a lei não mais exigia quitação do imposto para a realização de serviços razão pela qual houve o aumento a procura no DETRAN ministeriais comprovaram que a denúncia que gerou o presente de ser não mais persiste tendo em vista a regularização da prestação do reverido de serviço insuficiência de provas de atos de improbidade administrativa do corredor da não erária no Sado 23 de CSMP e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formular a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00357-636 chama agora o 22º da pauta final 6350 cidadania em queda de civil estourado a partir da notícia anônima para apurar suposta irregularidade na contratação da sociedade empresária já média informática limitada de propriedade servidor da prefeitura de Aperibé senhor Antônio Marcos Moraes para prestação e manutenção de serviços de informática além de ocupação da empresa em uma sala dentro da sede da prefeitura processo administrativo 029 de 2017 para aquisição de material de consumo de caráter emergencial com dispensa de licitação relatório GAP 281-2017 esclarecendo que a empresa noticiada tem sede fora das dependências do prédio da prefeitura e sócios distintos da pessoa investigada licitude dos contratos ausência de justa causa para o prosseguimento do presente inquérito inexistência de indícios de práticas de atos ímprobos como idoneo no estado 21 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-004-26350 chama agora o 13º da pauta final 9173 cidadania improbidade administrativa em que a de serviço instaurado para apurar notícia de supostas irregularidades perpetradas pelo presidente da câmara municipal de seropédica uma vez que isto estaria efetuando pagamento adicional de mérito sem fundamento em lei específica contrariando o inciso 10 do artigo 37 da constituição da república do brasil documentação acostada aos autos comprova a existência da lei municipal 538-2014 que regulamentou a lei 11 de 97 que discorre sobre a gratificação por merecimento informação prestada pela assessoria de atribuição originária em matéria cível esclarece que a referida a lei não foi objeto de representação por inconstitucionalidade esclarecimento prestado pela casa legislativa informando que não houve pagamento a nenhum servidor nos últimos 12 meses comprovando que a parcela não era paga a todos os servidores e sim apenas os servidores que estão respaldados no preenchimento dos requisitos presentes na lei supramencionada a ausência de comprovação das irregularidades apontadas na denúncia e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formular a promoção de arquivamento do procedimento 2017-00459-173 chama agora o 24º da pauta final 6398 improbidade administrativa de arquivamento investigatório matéria que não se sujeita a apreciação do CSMP não conhecimento da promoção de arquivamento com o retorno dos autos à promotoria de justiça de origem todos de acordo a unanimidade não foi conhecida a promoção de arquivamento determinando o retorno dos autos do procedimento a origem do procedimento 2017-01-01-9834 chama agora o 16º da pauta final 3647 cidadania inquieta de serviço instaurado para apurar suposta interrupção no serviço de fornecimento de água no bairro de Santa Cruz município de Volta Redonda dirigentes ministeriais comprovam o restabelecimento do serviço pela SAER serviço autônomo de água e esgoto de Volta Redonda aplicação do anunçado 23 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade formular a promoção de arquivamento do procedimento 2018-001-23647 chama agora o 27º da pauta final 4730 improbidade administrativa inquieta de serviço instaurado para apurar suposta acumulação ilícita de cargos públicos por Márcio Ramalho da Silva dirigentes ministeriais demonstraram a existência de vínculo público apenas com o município de Nova Iguaçu desempenho de outra função exercida de forma privada como controlador de tráfego na sociedade empresária CDL construtora laços detetores e eletrônica limitada não constatação de prejuízo à prestação do serviço público incidência denunciado 46 do CSMP arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi ligada para a promoção de arquivamento do procedimento 2018-001-34730 chama agora o 28º da pauta final 859 saúde cidadania enquete civil instaurado com o escopo de verificar eventual ilegalidade na contratação dos empregados da área administrativa que prestam serviço ao consórcio intermunicipal da Baixada Fluminense diligências ministeriais comprovaram que o consórcio investigado está cumprindo determinado na lei 11107-2005 vem com uma decisão exarada na ADI 2135 que suspendeu liminarmente a vigência do artigo 39 capítulo da Constituição Federal de 88 profissionais administrativos contratados de forma temporária e excepcional através de processo seletivo simplificado inexistência inexistência de violação princípio da impessoalidade ausência da ilegalidade na forma de contratação pessoal pela CISBARF hora investigada notícia que não restou comprovada falta de justa causa para o prosseguimento do presidente de quédio civil arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade promulgada para a promoção de arquivamento do procedimento 2018 0013859 chama agora o último da pauta da conselheira Ana Maria de Márcio final 4106 cidadania e inquérito civil instaurado para acompanhar o possível descumprimento por parte do município de queimados de determinação zerada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no processo administrativo 117 292 traço 3 em virtude de desonerações tributárias objeto das leis federais 12.860 de 2013 12.783 de 2013 e 12.844 de 2013 documentação constada aos autos comprova que não houve aplicação na base de cálculo a exoneração de PIS com fins não tendo portanto impacto no valor da tarifa praticada no transporte rodoviário intermunicipal ausência de irregularidades e viabilidade da propositura de ACP e arquivamento que merece homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2018 0067 quatro minutos no meio agradeço a conselheira Maria de Márcio chama agora os processos do conselheiro Denis Brasil Terreno primeiro processo final 2.1 quadro bem a emenda está grande enquete civil apuração de irregularidades no município de Barra do Piraí nos idos de 96 a 2000 alegação primeiro do não pagamento de INSS FGTS PIS PASEP e falta de repasse da parte descontada dos funcionários 2. Regularidade no reajuste do imposto predial e territorial urbano 3. Superfaturamento de obra de construção da cisterna do jardim de infância municipal do bairro asilo promoção de arquivamento sobre o fundamento de que eventuato o ímprobo estaria prescrito parecer do GAT que não teria identificado o superfaturamento da obra da cisterna análise do mesmo GAT que teria identificado dano erário quanto ao não pagamento de débitos previdenciários a juizamento de ação civil pública pela PGM de Barra do Piraí pleiteando ressarcimento de valores correspondentes ao dano apurado não conhecimento da promoção de arquivamento devido a omissão ministerial acerca dos argumentos que fundamentariam o arquivamento contra as irregularidades relacionadas ao IPTU aplicando-se então aqui nesse colegiado a súmula 31 quer dizer eu na verdade fiz voltar eram três fatos objeto de investigação dois deles se resolveram um o promotor não se manifestou aí eu votei no sentido de devolver a origem para ele esclarecer se ele arquivava também contra o terceiro argumento pois bem retornou nova promoção suprindo a omissão outrora identificada irregularidades no reajuste do PTU que teriam sido aventadas por reportagem de jornal de forma genérica ação judicial identificada ao tempo dos fatos contemplando o mesmo assunto porém inclusive até mesmo com data anterior à reportagem então eu estou entendendo que aqui em si linhas enunciadas 12 e 18 estou votando pela homologação promotor justificou estou entendendo então está tudo contemplado estou votando pela manutenção do arquivamento todos de acordo? a anonimidade foi o lugar da promoção de arquivamento do procedimento 2005 0000214 Nes chama agora o segundo da pauta final 0665 ok inquérito para apurar a suposta prática de nepotismo no âmbito do poder executivo do município de Paraty compreendendo a administração direta e indireta dirigências ministeriais das quais adveio o relatório do GAP que detectou o vínculo de parentesco de funcionários comissionados com o prefeito vice-prefeito e com o subsecretário executivo de governo fato supostamente socorrido na gestão do então prefeito José Carlos Neto 2004 a 2012 hipótese de prescrição quanto a eventual ato ímprobo falta de indicação de que tais servidores supostamente nomeados irregularmente não tenham efetivamente exercido suas funções não configuração não configuração de evidência de dano horário constatação a partir de determinado ponto que a inquisa passaria a apurar os fatos ocorridos na gestão do atual prefeito Carlos Miranda instauração do inquérito que tem por objeto o nepotismo no mandato desse chefe do poder executivo municipal a extração de documentos para juntada ao 7816 o promotor começou investigando um prefeito passou no mesmo inquérito para investigar o outro depois ele foi instaurou o inquérito para esse outro então estou sugerindo o arquivamento desse aqui com cópias ainda dele que tiver aqui para mandar para aquele lá de acordo a unanimidade formulada do arquivamento do procedimento 2006-001-00665 com extração de cópias isso exatamente constatação de cópias terceiro da pauta 6679 final esse aqui eu fiquei em dúvida mas eu trouxe aqui com o encaminhamento que tem a ver com esgotamento sanitário a hipótese de meio ambiente o inquérito foi instaurado para apurar falta de saneamento básico na rua Larrúbia no bairro de Campo Grande de licenças ministeriais que não lograram solução à demanda expediram-se a CEDAE a Fundação Rio Águas bem como a Secretaria Municipal de Obras isso nos anos desde 2006 daí é devendo sempre idêntica a resposta a saber que não haveria projetos de esgotamento sanitário em andamento ou elaborados para aquela rua promoção do arquivamento sobre o argumento da discricionaria de idade política conferido ao gestor público para definir e planejar a utilização de recursos em matéria urbanística bem como do princípio da reserva do possível aí vem arquivamento precoce prestação de serviços de esgotamento sanitário direito fundamental do indivíduo e da coletividade serviço público essencial que o Estado deve disponibilizar à população tese ministerial pela discricionalidade que se adequa que não se adequa à situação investigação buscada nesse inquérito dever ministerial dever assegurado o direito ao saneamento básico umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana bem como ao direito à saúde e ao meio de um ambiente saudável então eu estou votando pela não homologação enviando-se o feito à origem na verdade eu estou sugerindo com a retorna à origem a celebração de um termo de ajustamento de conduta não sei se vocês concordam comigo para que seja implementado o esgotamento sanitário nessa via oi eu estou encaminhando nesse sentido para na via e nas demais vias do entorno ou se for o caso a propositura de ação se não não realizado a propositura de ação civil pública aqui eu fiquei em dúvida porque era uma rua de um bairro da cidade do Rio de Janeiro eu fiquei bastante em dúvida que se isso não encerraria na ideia não mas de qualquer forma eu estou encaminhando no sentido retorno agora eu sugeri o TAC ou em consequência já que está configurado que a situação de esgotamento não foi implementada a propositura de ação civil pública esses detritos são jogados aonde? é aquele esgotamento in natura agora esse caso acho que seria para promotor desimpedido para promotor eu voltaria eu fiquei olha só você discordou com o fundamento do arquivamento você não disse que faltou diligência você discordou não não faltou desimpedido desimpedido ok tá então é nesse sentido eu estou votando então todos de acordo? de acordo a unanimidade não foi homologada a promoção de arquivamento com arremesso dos autos para promotor desimpedido na forma da resolução agora eu chamo quarto desse procedimento foi 2009 0032 6679 agora o quarto da pauta final 1474 esses agora são menores isso agora são menores é a improbidade administrativa enquete civil lá de Cambuci apuração de regularidades mais precisamente contra a contratação da sociedade empresária MN empreendimentos para a reforma da escola municipal Zilmete Mota por meio de carta convite número C 2009 fato supostamente ocorrido em 2009 prescrição contra os atos ímprobos falta de elementos mínimos capazes de identificar também falta de elementos contra a identificação do suposto ato ímprobo diligências que após nove anos não demonstram qualquer não demonstrariam qualquer efetividade no segmento fato noticiado então na forma dos enunciados 12 e 21 eu estou votando pela homologação ok na verdade se apurou a prescrição já se já se efetivou e além disso estou entendendo que depois de nove anos considerando a questão investigada não teria nenhuma efetividade então todos de acordo a unanimidade formular a promoção do arquivamento do procedimento 2011 01451474 chama agora o quinto da pauta final 8873 então esse para apuração de regularidade da contratação da sociedade empresária de determinada sociedade empresária visando a aquisição de equipamentos para a instalação da chamada academia da terceira idade no município de Mesquita diligências do parquê das quais adveio manifestação da secretaria municipal de saúde Mesquita também advieram esclarecimentos no sentido de que tal academia estaria sob a responsabilidade daquele órgão e também advieram esclarecimentos no sentido que estaria sob a responsabilidade daquele órgão a construção das academias de saúde em que a academia da terceira idade seria de responsabilidade da secretaria municipal de serviço social insurgência da secretaria municipal de serviço social desconhecimento da eventual contratação de sociedade empresária para aquisição de equipamentos e prestação de serviço à alegada academia em terceira idade e na existência de processo licitatório tendo como objeto tal contratação ou seja, não se identificou nenhuma licitação relativa a essa tal da academia irregularidades não confirmadas renunciado 21 estou votando pela homologação de acordo todos de acordo então unanimidade formulada promoção de arquivamento do procedimento 2014 00988873 desculpa o sexto da pauta final 6749 não, 6749 é esse então, unanimidade formulada promoção de arquivamento do procedimento 2015 01 236749 chama agora o sétimo da pauta final 4820 inquérito para apurar irregularidade e ilegalidade praticada no âmbito do município de Nenópolis notícia de que o guarda municipal Sérgio Elias teria sido removido do seu posto por motivação política de licenças ministeriais informação da Secretaria Municipal de Segurança no sentido que houver a necessidade da remoção de vários agentes visando a proteção do prédio do conselho tutelar devido a ataques desferidos contra aquele próprio municipal oitiva de guardas municipais manifestação dos depoentes que foram unícios na afirmação teriam ocorrido outras tantas trocas não comprovação dos fatos noticiados e anunciado 21 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade formulada a promoção de arquivamento do procedimento 2016 01024820 agora chamo oitavo da pauta final 7870 inquérito para apurar a irregularidade praticada no município de Itatiaia notícia de esquema para aprovação indevida de plantas pela respectiva Secretaria Municipal de Obras de licenças do parquê com oitiva de servidores manifestação dos depoentes que não confirmaram o fato noticiado bem como informaram que não seria atribuição daquele departamento municipal a fiscalização e aprovação de obras particulares representação que pelo menos por hora não restou comprovada enunciado 21 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade formulada a promoção de arquivamento do procedimento 2016 0187870 chama agora o nono da pauta final 8031 inquérito para apurar inquérito instaurada a partir de declínio atribuição do MPF ao Ministério do Estado do Rio de Janeiro notícia de fato alegação de que Márcia Dital ex-coordenadora de enfermagem da Policlínica Municipal de Itanguá teria procedido à inclusão de verbas indevidas na sua folha de pagamento e de seus favorecidos de licença de licença do parquê com manifestação do Secretário Municipal de Saúde de Itanguá e esclarecimentos no sentido de que a servidora estaria ocupando ao momento cargo de coordenador técnico da SAMU 192 cargo que não teria autonomia direta para conceder incluir hora extra ou gratificação a qualquer servidor nem mesmo a ela mesma e insuficiência de provas quanto a eventual autoímprovo enunciado 21 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade formulada promoção de arquivamento do procedimento 2017-0043-8031 chama agora o décimo da pauta final 7503 é uma enquete civil para apuração da regularidade da aplicação de verbos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PENAT pelo município de Cardoso Moreira nos idos de 2016 dirigência do parquê com documentação encaminhada pela municipalidade informações extraídas do sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação situação de prestação de contas do município referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no exercício 2016 considerada adimplente análise técnica realizada pela contadoria do Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional de Campos Goitacazes dando pela regularidade daquela prestação de contas então incide o enunciado 21 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada promoção de arquivamento do procedimento 2017-0044753 estamos agora o 11º da pauta final 3294 inquérito para apurar possível acumulação em lista de cargos públicos pela servidora Cláudia Dital notícias dando conta de que a servidora estaria ocupando o cargo de auxiliar de consultório dentário nos municípios de Santo Antônio de Pado e de Meira Sema dirigentes ministeriais manifestação das referidas municipalidades confirmação das acumulações instauração do processo administrativo pelo município de Santo Antônio de Pado demissão do cargo de auxiliar de consultório dentário ocupado naquele município irregularidade que restou sanada não comprovação de dano horário tendo em vista que os serviços teriam sido prestados necessidade de apuração de ilícito penal supostamente o artigo 299 então enunciado 46 estou votando pela homologação constação de peças ao âmbito criminal todos de acordo a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-0068-3294 constação de peças ao âmbito criminal e remessa ao âmbito criminal agora 12ª pauta final 1347 um inquérito para suportar a prática de nepotismo no município de Santo Antônio de Pado alegação de que o filho do vereador tenente Bastos teria sido nomeado ao cargo comissionado de subsecretário de indústria comércio e recursos minerais dirigências do ministério público das quais adveio manifestação da PGM de Santo Antônio de Pado informação da ocupação do cargo subsecretário de indústria comércio e recursos minerais que teria ocorrido de maio a setembro de 2017 não configuração de violação à súmula vinculante 13 enquete civil 2118 que aborda o tema mais amplamente anunciado 21 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade foi no lugar da promoção de arquivamento do procedimento 2017 00891347 chama agora o 13º da pauta final 8876 um inquérito instaurado para apurar no âmbito da fundação de apoio à escola técnica FETEC notícia anônima de que insumos teriam sido adquiridos para serem utilizados em cursos que nunca se realizaram dirigentes ministeriais que constataram que os fatos noticiados não se confirmaram manifestação da coordenação da FETEC esclarecendo que os produtos perecíveis teriam sido enviados a outra unidade para que fossem utilizados dentro do prazo de validade e aqueles sem data de vencimento estariam devidamente armazenados fundação que se encontra em funcionamento inclusive com oferta de curso não configuração de regularidade estou votando pela homologação do arquivamento todos de acordo então a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-009-888-876 agora eu chamo o 14º da pauta final 9704 é um inquérito civil para apurar irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Japeri a partir de notícias de possível acúmulo devido de cargos pelo médico Cristian Ferreira bem como de que a servidora Rosilene Moraes dos Anjos exerceria indevidamente o cargo ocupado pela senhora Larissa Moraes dos Anjos anteriormente ocupado pela senhora Larissa Moraes dos Anjos dirigentes ministeriais que não puderam comprovar a notícia anônima manifestação da Secretaria Municipal de Saúde de Japeri Mesquite de Nova Iguaçu informando que o investigado não deteria mais vínculos com as respectivas municipalidades no que se refere a servidora investigada igualmente nada restou comprovado constatação pelo GAP de que se dera a exoneração da servidora Larissa Moraes e que a servidora Rosilene encontrava-se em seu local de trabalho cumprindo a carga horária efetivamente enunciados 46 e 21 estou votando pela homologação todos de acordo então a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2017-01-59704 chamo agora 15º da pauta final 6836 um inquérito instaurado para fiscalizar o conselho de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação no município de Piraí Diligências do Parquê juntado do relatório encaminhado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tela Coletiva de Proteção à Educação Cal Educação contendo o resultado das ações de execução do plano geral de atuação do MPRJ na área de educação referente aos idos ao ano 2017 manifestação da coordenação geral de operacionalização do Fundeb e acompanhamento e distribuição do salário da educação conselho acima referido que estaria em situação regular esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação de Piraí não identificação de irregularidade quanto à ação do conselho enunciados 49 e 52 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade formulada promoção de arquivamento do procedimento 2017 01316836 chama agora o 16º da pauta final 2355 esse inquérito se viu para apurar prejuízos às crianças e adolescentes atendidos pelos projetos e programas conveniados com o Conselho Municipal de Assistência Social em razão da falta de repasse de verbas do não repasse de verbas pelo poder público do município de Campos de Goitacazes de licenças ministeriais crescimentos prestados pelo SEMI pelo Conselho Municipal de Assistência Social manifestação das entidades conveniadas a tal conselho normalização dos repasses prejuízo às crianças e adolescentes não comprovado estou votando pela homologação do arquivamento de acordo a unanimidade foi marcada para a promoção de arquivamento do procedimento 2018-0000-2355 chama agora o 17º da pauta final 41028 a enquete civil para apurar suposto desculpimento do artigo 11 da lei municipal 79616 pela secretária municipal de educação do município na atividade alegação de que a referida secretária teria emitido a resolução 0917 a qual prevê a consulta pública de avaliação de desempenho dos diretores pela comunidade escolar alegação de que não estaria ocorrendo a eleição direta e uninominal dos diretores conforme previsto no artigo 11 da supramencionada lei e isso estaria ocorrendo com o intuito de manter na administração pública os apadrinhados da referida secretária de licenças ministeriais manifestação da secretaria municipal de educação não comprovação de descumprimento daquela lei municipal resolução que somente previa a avaliação de desempenho dos professores não havendo indicativo de que tal procedimento substituiria a eleição direta e uninominal dos diretores das escolas educacionais então estou votando pela homologação todos de acordo da unanimidade publicada de promoção de arquivamento do procedimento 2018-00041028 chama agora o 18º da pauta final 3409 o procedimento preparatório notícias dando conta de que Graziella de tal ocuparia o cargo de diretora técnica junta com o LURB sem que tivesse vínculo estatutário permanente com o serviço público além de ostentar a condição de esposa do subsecretário do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro o que configuraria quadro nepotivo de licença do parquê ação popular já em trâmite abarcando o mesmo objeto dessa inquisla perda do objeto estou votando pelo arquivamento com base no anunciado 18 todos de acordo então unanimidade publicada promoção de arquivamento do procedimento 2018-00413409 questão está judicializada ali chama agora o 19º da pauta final 7609 o que quer para apurar suposto descumprimento reiterado de decisão judicial pelo município de Nova Iguaçu alegação de que a desobediência se dera no nome da ação judicial 15637 dígito 28 final lá 0038 em que teria sido determinado fornecimento de medicamentos a um juricionado a um determinado juricionado dirigência do parquê análise do parquê oficiante no sentido que não teria identificado a omissão do prefeito ou do secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu considerando que as intimações não teriam sido enviadas a um agente público específico manifestação do juízo da segunda vara cível da comarca de Nova Iguaçu esclarecimento sobre a impossibilidade de levantamento das informações referentes às possíveis decisões o promotor perguntou ao juiz se ele podia precisar as decisões e respectivos não atendimentos ele disse que não tinha como precisar irregularidade então que não restou comprovada anunciado 21 estou votando pela homologação todos de acordo a unanimidade foi homologada para a promoção de arquivamento do procedimento 2018-00417-609 chama agora o vigésimo e último da pauta do conselheiro Denis bem é o final 9554 ok? ah é final 9554 ok nada enquete civil para apurar possível violação precisa da publicidade da transparência e da transparência pela Câmara Municipal de Queimados seria a lei complementar 131-2009 e lei nº 12.527-2011 alegação de que o portal da transparência não estaria sendo alimentado de exigência do parquê manifestação da casa de leis evidências da atual disponibilização de informações no portal ratificação de tais providências pelo parquê oficiante após consulta ao sítio eletrônico daquela casa irregularidade sanada homologação da promoção de arquivamento todos de acordo então a unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento do procedimento 2018-004-69-554 esse medicamento poderia ser agradeço a todos uma boa tarde até dia 29 é eu não é é é é é é é